Já avisei pro coração Na cidade garantido Se encontrar pra balançar Vai pra cima e cantar Vai conhecer meu treino e terra O meu tambor de guerra Só quero avisar Pra se preparar É bem melhor sair da frente Bato queiro, bota quente E o povo é PRG É foguete e não tem ré Vai conhecer meu treino e terra O meu tambor de guerra Só quero avisar Pra se preparar É bem melhor sair da frente Bato queiro, bota quente E o povo é PRG É foguete e não tem ré Já avisei pro coração A lenta pressão Batei mais forte que o tambor Transcordar o amor Agora ninguém me segura Hoje vou fazer loucura Hoje o barranco vai crescer E a terra abrir A cobra grande vai mexer E o céu cair Quando a galera é batucada Na cidade garantindo Sem corra pra balançar Vai pra cima e cantar Vai conhecer meu treino e terra O meu tambor de guerra Só quero avisar Pra se preparar É bem melhor sair da frente Bato queiro, bota quente E o povo é PRG É foguete e não tem ré Vai conhecer meu treino e terra O meu tambor de guerra Só quero avisar Pra se preparar É bem melhor sair da frente Bato queiro, bota quente E o povo é PRG É foguete e não tem ré E o povo são